Deixa que eu falo, tudo bem galera? De volta aqui no canal e a gente precisa falar sobre o Pedro Raul porque tem novidade, deve acontecer algum movimento ou precisa acontecer ainda nesta segunda-feira e surgiu agora pela manhã a informação de uma colega do Sport TV de que o Felipe Coutinho entrou no radar do Grêmio. O que pode ter de real? E será que daqui a pouco pode também ter uma cortina de fumaça em cima de tudo que está acontecendo e das dificuldades que o Grêmio está enfrentando no Campeonato Brasileiro? Vamos falar de tudo isso depois da vinheta. Deixa que eu falo. O dinheiro para outras operações é o banco. Então tu pode resgatar esse saldo com rapidez, segurança e sem nenhuma burocracia. Vai na descrição do vídeo, clica no link e fala diretamente com a equipe da Mais Ágil Assessoria. Bom, eu quero começar pelo Pedro Raul, tá? A gente sabe que tem um negócio em andamento, embora o Grêmio não fale sobre nomes. Ontem até, antes do jogo, o presidente Alberto Guerra falou em entrevista coletiva e descartou qualquer nome, diz que não tem cabimento, que isso é coisa da imprensa, que ele não sabe de onde surgem nomes que não têm nenhum sentido. Olha, eu já ouvi muito isso, inclusive recentemente, numa das perguntas que fiz ao presidente Alberto Guerra, numa ligação sobre o Rodrigo Caio, e o Rodrigo Caio está aí no Grêmio. Eu até, por precaução, na época eu disse, olha, não descartem o Rodrigo Caio. Pois, pimba, o Rodrigo Caio foi contratado pelo Grêmio. Bom, na questão do Pedro Raul, ontem à noite, ainda depois do jogo, já mais de 10 da noite, eu estava conversando com uma pessoa muito próxima ao Pedro Raul, e que me garantiu o seguinte, o que estava ainda sob pendência é o modelo de negócio, e que o próprio jogador já estava um pouco incomodado, porque esperava que isso tivesse sido resolvido até a sexta-feira. Eu até coloquei para essa pessoa, olha, é que realmente o modelo de negócio do Grêmio ideal é o empréstimo, porque o Corinthians pagou 25 milhões de reais pelo Pedro Raul, o Corinthians paga 750 mil de salário para o Pedro Raul, o Grêmio gostaria de reduzir esse salário, e o Grêmio não tem dinheiro para pagar o Corinthians pelo que o Corinthians já pagou pelo Pedro Raul. Por isso que entraria o negócio do Adriel. Só que o Adriel acabou de prorrogar contrato com o Bahia por mais um ano. Então tem que convencer o Bahia a quebrar esse contrato com o Adriel, aí naturalmente, como o Adriel pertence ao Grêmio, o Grêmio joga o Adriel para o Corinthians. Bom, mas joga o Adriel para o Corinthians, entre aspas, por que valor entraria o Adriel? E agora já tem uma outra informação de que o Grêmio também colocaria no negócio o Nata Pescador. Então é realmente um negócio complexo, até porque o Grêmio não tem dinheiro para pagar pelo Pedro Raul. Mas, repito, por mais que o presidente tenha negado a palavra do Pedro Raul para pessoas próximas que trabalham com ele, está tudo ajustado. O que falta agora é simplesmente a definição do modelo de negócio. Se o Grêmio vai comprar o Pedro Raul ou se o Grêmio vai pegar o Pedro Raul por empréstimo. É só isso que está faltando. Bom, hoje pela manhã surgiu no Sport TV Mariana Fontes, se eu não estiver equivocado, senão me desculpa, tá Mariana? O nome da repórter que trouxe a informação de que o Felipe Coutinho, além de não fechar com o Vasco da Gama, que ele já estava negociando e parece que ele fez muitas exigências ao Vasco da Gama, de que ele também entrou no radar do Grêmio, de que outros clubes manifestaram interesse. Só que ela traz um ponto além de um possível interesse do Grêmio. Ela fala de que ex-jogadores que já atuaram com o Felipe Coutinho estariam tentando convencer. Bom, tem vários ex-jogadores que atuaram com o Felipe Coutinho, até porque o Felipe Coutinho é de uma geração mais nova. Mas tem o caso do Lucas Leiva, que hoje trabalha com uma agente de futebol, é empresário do Kaique, goleiro do Grêmio, e o Lucas Leiva atuou com o Felipe Coutinho no Liverpool da Inglaterra. E o Lucas Leiva é um ex-jogador que atuou com o Felipe Coutinho. A Mariana até fala, um ex-jogador do Grêmio, ou ex-jogadores do Grêmio que atuaram com ele. Bom, a gente sabe que possivelmente seja o Lucas Leiva, o Lucas Leiva é muito bem relacionado. Não vamos esquecer que o Lucas Leiva foi fundamental, inclusive, para a vinda do Soares. Teve um momento ali em que estava se debatendo possibilidades, exigências do Soares, e entrou em cena o Lucas Leiva para dizer, pô, Luizito, atende os caras aí, fala com o pessoal aí. Então, tem esse peso também do Lucas Leiva. Agora, bom, vai entrar o sentimento de jornalista aqui, tá? A gente sabe que o Grêmio está no Z4, o Grêmio faz quatro jogos que não ganha de forma consecutiva, já perdeu cinco dos sete jogos que disputou, ou seja, dos últimos quatro jogos, 12 pontos o Grêmio não fez nenhum. A gente sabe que também existe a famosa cortina de fumaça. Então, nesse momento, fica muito claro também que seria interessante, até para acalmar os ânimos, surgiu o nome de uma grande contratação. E, sem dúvida nenhuma, o nome do Felipe Coutinho seria uma grande contratação. Ah, não, mas ele é um cara de mais de dois milhões de salário. Cara, eu acho que ele vale. Ele vale até porque eu penso que ele causa um impacto positivo no torcedor do Grêmio. Agora, a minha dúvida é se realmente está tendo um negócio, ou se a gente apenas passou pela loja, naquele carro super caro, para manifestar interesse, mas que o vendedor olha e diz, não, eu sei que esse cara aí não vai comprar. Essa é a grande dúvida. Mas, de qualquer maneira, eu precisava dividir essas informações com vocês. Eu continuo afirmando, o nome mais perto de acertar com o Grêmio é o Pedro Raul. Se inscreve no canal, dá o like, aperta o sininho para receber as notificações. Muito obrigado pelos excepcionais números de audiência que vocês, no outro lado da tela, nos deram em mais uma jornada do Bagé realizada ontem. E na quarta-feira, depois de amanhã, já tem de novo, dessa vez, lá em Fortaleza, contra o time da casa. Até daqui a pouco!